Oi, gente, tudo bem? Boa tarde, hoje é quarta-feira e dia 2 de outubro de 2024, bem-vindo outubro, o mês da primavera também, né? Continuação da primavera, três meses de primavera e Deus tá falando muito sobre ação, é o mês de ação, é o mês de atitude, outubro, Ele te cobra a atitude, qual será a sua atitude a partir de agora? A partir daquilo que eu te disse, diz o Senhor, qual será a sua atitude? Não é pra novembro, é pra outubro, pra início de outubro, qual é a tua atitude, amém? E aí vou continuar comentário sobre o terceiro do Jorge, nem todo mundo vai gostar, quem não gosta vai dar uma volta, não sei, passear por outros canais, fazer outra coisa. Aliás, Deus tá falando do meu coração, primavera é um tempo, é bem legal o que Ele tá dizendo pra você olhar as flores. Lá no Japão tem uma expressão que é olhar as flores, admirar as flores. Outro dia eu venho aqui pra falar sobre isso, mas existe isso, o japonês ele vai admirar as flores mesmo, parques. No Brasil não tem muito, né? Porque não tem essa cultura do admirar as flores. E deveria ter, porque é um país cristão, o Japão não é olhar os lírios do campo. Então vá, vá mesmo olhar as flores, né? Tem uma frase que é bem legal, não me mande flores, me leve para ver os jardins, os parques, a primavera, né? Me leve até as flores. Então se inscreva no canal, curta o vídeo. E se você não é cristão, esse é o momento de você não ficar aqui. Se você se sentir ofendido pela nossa fé, pela fé que expressa esse testemunho, tá? E aí, o Jorge, ele teve um encontro com Deus, né? Que o fez entrar em um processo de redenção. Acho linda essa palavra, sabe? Redenção. De arrependimento e graça. Né? Ele, claro que ele foi resistente, porque ele sofreu. Quando você sofre, sente dor, você se sente injustiçado, né? E você quer culpar alguém, muitas vezes esse alguém é Deus, né? Por que que Deus permitiu? E no caso dele, por que Deus me permitiu que... Que o meu pai me rejeitasse, a minha mãe também me rejeitasse, que os dois o rejeitaram, o primeiro pai, né? Na gestação, quando soube que a mãe estava grávida. E depois, quando ele nasceu, a mãe o rejeitou e o deu. E não, não, o destino dele não contente por isso, ele passou a ser rejeitado pelas mães adotivas. Não totalmente, mas parcialmente. Toda vez que elas se relacionavam, que elas se casavam, elas pediam gentilmente pra ele. Por favor, você pode sair da casa? Né? Você... Você vai atrapalhar a minha vida, né? E aí ele entra do... Uma vida de... Muita festa, bebida... Ele diz que drogas não. E ele tem alguns namorados, né? E aí ele tem um encontro com Deus. Ele se arrepende. Existe... O medo dele de ficar doente, ter pegoais. Deus dá um sonho pra ele. E ele sonha com uma moça. Deus faz um milagre. Esse milagre do gosto, né? Se você tem algo que desagrada a Deus, mas você diz, eu não consigo largar isso. Isso é mais forte do que eu. A partir do momento que você pede, Deus me ajude a parar com isso. Deus te ajuda. Deus ajudou ele, né? Tanto que ele tem um sonho com uma moça. Uma outra irmã tem o mesmo... Tem o sonho não. Tem a revelação dessa moça. Com o mesmo perfil. Do cabelo cacheado. E que tem a forte presença do Espírito Santo. Tanto que ele não vê o rosto dela. Aqui no lugar do rosto é pura luz. E ele realmente encontra essa moça. Só que aí que ele encontra essa moça. Ele gosta dela. Eles conversam. Decidem orar 15 dias. Aí o inimigo pega pesado. No trabalho dele, que ele é cabeleireiro, já há perseguição contra a vida dele. Eles escondem os materiais dele. Começam a fazer várias brincadeiras sem graça. A debocharem da fé dele. Ah, agora você é um cristão. Agora você sabe. E até que até os ex-namorados dele começam também a perseguir. A irem no local de trabalho dele. Ligarem pra ele. Né? Pra debocharem da fé dele. Pra o ameaçarem de alguma forma. Dizendo. Será que você não está doente? Será que você não pegou AIDS? Será que eu não te passei isso? E aí, não só o medo. Ele começa a ter sintomas de um câncer que provém do HIV. Só que Deus é muito bom com ele. Ele coloca no caminho dele um médico infectologista. E nesse processo todo, ele leva as pessoas até Jesus também. Ele faz o ID. Mesmo antes dele se converter, né? Então, ele já tinha tido na infância acesso a conhecer um pouco sobre Jesus na infância. É que ele se afastou por causa de um câncer. Ele foi abusado, infelizmente. Não sei se foi na puberdade. Acho que foi na puberdade. Ele foi abusado. O que o levou também ao homossexualismo, né? Foi o abuso. Porque ele tinha vergonha. Não conseguia contar pra ninguém. Eu acho assim. Eu percebo isso na minha vida. Existe uma zona de conforto espiritual. Espiritual. Materialmente, você pode estar a 300 por hora. Mas pode ser que espiritualmente, sua vida está estagnada. Então, nessa estagnação espiritual, o diabo está ao teu lado. Ele é até teu amigo. Entendeu? Então, sim. Para a vida do Jorge, enquanto estava... É assim que eu vejo, né? E muitas vezes eu vejo assim a minha também. Quando estava tudo estagnado espiritualmente, estava tudo tranquilo. A partir do momento que Deus dá uma promessa pra ele. Na verdade, essa promessa, eu acredito, esse sonho com essa moça, não era de agora. Deus já tinha essa moça pra ele. Já tinha, talvez, até desde o ventre dele escrito, planejado esse casamento pra ele. Não está escrito que antes... Antes de eu existir, todos os meus dias já estavam escritos algo do tipo. Procura aí na Bíblia. Antes de qualquer um deles existir. Então, sim, já existe muita coisa escrita ao nosso respeito que nós não sabemos. A partir do momento que ele tem conhecimento do propósito, da promessa de Deus pra ele, e entra em obediência, começa a orar, aí o inimigo já não está mais do lado dele como amigo, mas está como inimigo mesmo. Porque o inimigo, ele só é inimigo do bem. Tem uma palavra que eu achei bem interessante na Bíblia que é... É tipo... Como que ele fala? É... Você... É... 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 Inofensivo ao mal. Você é inofensivo ao mal. Algo do tipo. Tipo, o mal não fica bravo com você. O mal não se ofende com você. Se você não ofende o mal, então é como se você fizesse parte do mundo. Porque o que ofende? A escuridão. A luz. Se você não... Não ofende essa escuridão, é porque você não está brilhando. Entendeu? Então, o Jorge não estava brilhando. Só que a partir do momento que ele entra em concordância com Deus e Deus começa a revelar as coisas pra ele. Olha... Eu tenho um plano pra você. Né? Aí a luz dele começa a brilhar. E a sua pode acontecer isso também. E aí... Ele marca com o almoço. Eles começam a orar 15 dias e a perseguição começa. Porque o diabo não quer que a promessa se cumpra. Entendeu? O diabo quer ele de volta na vida de pecado. Entendeu? É... Aí vamos ver. Ah! Ele fica doente e tem um rapaz que nem o cumprimenta. Lembra disso? Ele perdoa esse rapaz. Ele ora por esse rapaz. Ele conversa com esse rapaz. E até tenta evangelizar, converter esse rapaz, falar de Jesus. Mas o rapaz não aceita. Daí o que acontece? Ele recebe o milagre e o rapaz não recebe. Ele recebe o milagre de teste negativo pra AIDS. Que era impossível porque ele já tinha os sintomas da AIDS, né? E o rapaz também tinha sintomas, mas o dele deu positivo. Agora estou no capítulo 7. E cita aqui Gênesis 2, 18. Não é bom que o homem esteja só. Falei uma auxiliadora que lhe seja idone. Falei o cumprimento da promessa. Nossa, está me arrepiando. Eu era solteiro. Jovem. E tinha um chamado para o Ministério da Palavra. Era uma combinação e tanto para muitas jovens que apareciam, candidatando-se a minha futura esposa. Mas eu tinha uma promessa de Deus em relação ao meu casamento. E estava disposto a esperar até que a pessoa preparada por ele chegasse. Mesmo que, muitas vezes, isso significasse vencer minha ansiedade ou enfrentar a incredulidade das pessoas. Ou seja, tinha muita moça ao redor dele querendo ser a esposa dele, a prometida dele. Mas, como Deus tinha dado uma promessa para ele, ele não queria outra coisa senão a promessa dele, né? Quer dizer, ele não queria só preencher um posto. Ele queria algo que realmente tivesse sido escolhido por Deus. Como vinha testemunhando a respeito do que Deus tinha realizado em minha vida, muitos duvidavam dessa promessa e perguntavam quem seria a tal mulher que ainda não tinha aparecido. Mas a única coisa que Deus me dizia é que ela seria muito formosa e virgem, além de ser uma pessoa aprovada por ele. Mesmo alguns irmãos bem próximos chegaram a duvidar de que Deus tivesse realmente me curado e eu pudesse me interessar por uma mulher. Infelizmente, há muitos que querem ver para crer, mas bem-aventurados os que não viram e creram. Eu acho que aqui, esse período dele, de muitas monstras aparecendo para ele, foi antes dele ter encontrado. Ele já tinha tido sonho, mas eu acho que demorou um pouco até ele encontrar. Aqui vai contar um pouco da história da Érica. No dia 9 de setembro de 1978, em Minas Gerais, nasceu uma bela menina que recebeu o nome de Érica. Aos sete anos, seus pais resolveram morar em Rondônia, onde a convite de uma vizinha participou pela primeira vez de uma reunião evangélica. Durante o período de louvor, uma música tocou em seu coração. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém, tão importante para Deus. Você tem valor. O Espírito Santo se move em você. Através dessa canção, Deus falou o seu coração e aos 10 anos de idade, ela teve uma experiência pessoal com o Senhor, entregando sua vida a Ele. A família não compartilhava da mesma fé que ela. E aí cita aqui, Lucas 14, 26. Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, eu acabei de falar de aborrecer o mal, muitas vezes, né? E mãe, e mulher, e filhos, irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida não pode ser meu discípulo. Uau, isso mesmo. Mas é uma outra passagem ainda que fala isso de aborrecer o mal. Só que assim, não é papai, mamãe, não são o mal. Mas muitas vezes, como eles estão mornos, eles não estão no crescimento espiritual, o inimigo está ao lado deles, apoiando eles para que eles não se movem espiritualmente, entendeu? Porque Deus também tem propósitos. Para essas pessoas que acabam sendo uma... Se usando como instrumento do inimigo, entendeu? Para nós. Nos perseguindo. Aos 15 anos, ela foi morar em Ilhéus com sua família. Ninguém da sua casa havia se convertido. Mas ela orava por eles. Ah, tudo ia muito bem, até que um dia ela acordou e os familiares dela estavam chorando ao redor da cama dela. Ela não estava entendendo o que estava acontecendo. Ela teve uma crise convulsiva. As crises se agravavam. Até que um dia, a mãe dela foi à casa de uma vizinha orar com alguns irmãos em favor da vida da filha. Ou seja, parece que através da doença da filha, a mãe acabou. Estava se convertendo. A mãe dela estava orando. Ela perdeu a consciência e caiu no chão, completamente desacordada. Era mais uma crise convulsiva. Passou 30 minutos e nada dela voltara à consciência. E todos continuavam a orar por ela e nada acontecia. Aí que a dona Erenice pediu que a mãe da Erika fizesse uma aliança com o Senhor Jesus, pedindo que a filha retornasse à consciência para que a crise cessasse. Logo, aflita por ver Erika naquela situação, pôs-se de joelhos e disse Senhor Jesus, eu entrego minha vida a ti, mas traga minha filha de volta. Milagrosamente, naquele mesmo instante, Erika abriu os olhos e se levantou, perguntando o que havia acontecido. Ela disse que teve uma experiência com Deus. A menina Erika, né? Viu seu corpo no chão e seu espírito sendo levado. Viu também sua mãe e as pessoas que estavam ali e pediu a Deus para não levá-la, pois seus pais ainda não haviam se convertido. Olha, preocupado com os pais. Que lindo. Depois disso, a Erika ficou quatro meses sem ter convulsões. Deixou de tomar os remédios e passou a dormir tranquilamente. Dona Erenice foi muito criticada por ter entregado sua vida a Jesus, inclusive por seu esposo. Chegou a sair de casa por três dias. Uma de suas irmãs, inconformada, acusou-a de ter traído Maria, mas ela justificou-se dizendo que Jesus tinha curado sua filha. Entretanto, chegaram o momento de Dona Erenice ser provada, de confirmar se cria ou não na oração que tinha feito e na cura de sua filha. Então, sua irmã lhe perguntou, e se as convulsões voltarem? E aí ela respondeu, se voltarem, voltaram. Pois o que duvida é semelhante a onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não supõe esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Que Deus te prometeu algo, você não duvide. Tá certo? Tenha fé. Não dê ouvidos. Tava lendo num outro livro meu de devocional. Não dê ouvidos. Crê a sua mente. Não dê ouvidos que as pessoas vão falar mal de todo jeito. Vão duvidar. Enfim. E a família ainda enfrentava grandes dificuldades financeiras, pagando despesas de transporte, exames, consultas e medicamentos. Ela fez uma angiografia arterial. Foi constatado um angioma, um tumor nas artérias cerebrais. Que poderia levá-la à morte súbita. E aí cita aqui. Aquele que começou a boa obra há de completá-la. Filipenses 1,6. Certo dia seu irmão que trabalhava em um salão de beleza em Campinas foi abordado por uma de suas clientes. Geraldo, como vai sua irmã? Filhinha, só um pouquinho. Mãe, eu sou de boa. Que veio da Bahia. Não, ainda não surgiu nenhuma vaga na Unicamp, pois a fila é muito grande. E aí o outro diz. Eu trabalho no centro de neurocirurgia da Unicamp. Mande sua mãe e sua irmã me procurarem amanhã de manhã na porta do hospital. E eu providenciarei tudo o que for necessário para a cirurgia. O meu Deus é o Deus do impossível. Jeová Jireh. O grande é o Shaddai. Que abriu o mar vermelho e ao seu povo fez passar. Que da rocha a água limpa fez brotar. Estava ouvindo essa música ontem e hoje. Uau. Amém. Alguma coisa impossível vai acontecer por esses dias. Em nome de Jesus, eu creio. Eu profetizo sobre a sua vida e sobre a minha. Bom, a cirurgia foi nota mil. A mãe dela dizia. Jesus curou minha filha. Ela está me ouvindo. Está falando, enxergando. É, só um pouquinho. Acho que havia chance de sequelas, né? E ela já acordou ouvindo, enxergando. Ó, sua recuperação foi excelente. Ela recebeu alta em poucos dias. Sem qualquer sequela decorrente da intervenção. Retornou após um ano para comprovar a cura total daquela grave enfermidade. Ela tinha uma vida normal. Podia trabalhar. Exercer atividades normais. Se casar e ter filhos. Quer dizer, não ia impedir o propósito, né? Que, desde essa época, apesar de toda a dificuldade da morte cercando ela. Eu não sei se a morte já te cercou, mas foi só uma prova, entendeu? Porque, nenhuma dessas coisas, aliás, tudo está cooperando para o cumprimento da sua promessa. Ó, Deus é fiel. Jeová, Rafa, o Deus que sara. Aí, ele diz, o Jorge. Eu sempre dizia que Deus me daria uma esposa aprovada por ele. Pois, para se casar comigo, precisava ser alguém que já tivesse passado por uma experiência profunda com Deus, para não duvidar do que ele havia realizado em mim. Quer dizer, vou parar por aqui. Ele queria uma esposa que acreditasse no milagre dele. Porque ele já estava cansado de pessoas incrédulas. Às vezes, até dentro da igreja, fora e dentro. Que não acreditavam realmente, sabe? Que ele tinha abandonado a vida de pecado dele, de homossexualismo. Que ele gostava de mulheres agora, entendeu? Então, assim, eu acho que é muito difícil você conviver com a dúvida do outro sobre você. Com a desconfiança injusta, né? De ter que se provar o tempo inteiro. E isso ele não queria. Queria alguém com que ele tivesse comunhão, entendo ele, espiritual, né? Ele acreditasse no milagre dela e ela no dele. E isso é muito lindo, né? Crescer junto. É bom ter isso com os filhos também. Enfim. Se você puder isso ter dentro do trabalho, melhor ainda. Mais difícil, né? Porque... Enfim. É... Mas os dois tiveram experiências bem fortes com Deus. É... Não somos provados por Deus, né? O tempo inteiro. Mas... Não é... Eu criei assim, não é... Uma brincadeira do Senhor pra ver até onde a gente aguenta. Sabe? Mas faz parte do preparo pra quando a gente for receber algo grande, algo importante. Como Deus sempre diz pra mim. Fiel no pouco, no muito, te colocarei. Amém? Eu não sei que Deus te deu até hoje. Mas Deus o sai dizendo. Eu não te dei nada ainda. Você não viu nada ainda. Na verdade, você não tem nada. Nada, 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 nada. O que eu tenho pra você, eu ainda te darei. O melhor está por vir, é real isso. O que realmente importa, o que realmente tem valor, é a partir de agora que Ele vai te dar. Tá certo? Então, abraço. Recebe isso. Tchau, até mais. Amo vocês, se inscrevam no canal, curta o vídeo e até a próxima. E Deus abençoe. Deus abençoe... Que você passe em todas as provas, que você espere no Senhor. E que você crie nisso. Que você seja fiel no pouco agora. Porque esse muito, esse grande cumprimento está chegando.